Olá pessoal, nós temos alguns hábitos que são difíceis de abandonar, mas existem alguns hábitos que podem ser prejudiciais para a nossa saúde física e espiritual. A todo momento somos tentados de várias maneiras, e se não mudarmos alguns hábitos, a nossa vida pode se transformar em uma bagunça. E devido a isso, o nosso momento devocional pode ser afetado, assim como a nossa convivência com os nossos irmãos na fé. E nesse vídeo, vamos falar sobre 5 hábitos que todo cristão deveria parar de fazer, antes que seja tarde demais. Número 1, usar roupas sensuais. Muitas pessoas afirmam que Deus se importa apenas com o interior, e que Deus quer apenas o coração. Essa ideia se tornou um clichê em nossos dias atuais, e muitas pessoas usam essa frase como pretexto, para se vestir de qualquer maneira. Porém, não é bem assim que funciona. Devemos tomar cuidado com aquilo que vestimos. Dar um mau testemunho é algo péssimo. Não é adequado uma mulher usar blusas com decotes. Isso pode chamar a atenção de muitos homens. Não é adequado também o homem usar roupas apertadas ou andar seminu em uma quadra esportiva, mostrando todo o seu corpo. Devemos ter temperança em tudo. Não precisamos exagerar nas roupas. Devemos saber se vestir com decência e modéstia. Alguém que se diz noiva de Cristo, deve se vestir com pudor e sem extravagância. Devemos abandonar esse hábito de vestir roupas sensuais para tentar impressionar as outras pessoas. Quando você estiver de frente para o espelho, faça essa pergunta para si mesmo. Será que Jesus se vestiria desta maneira? Pode ter certeza. Os seus hábitos vão começar a mudar. No culto, é necessário ir com roupas discretas, para que não chame a atenção dos irmãos que estão reunidos naquele local. Você que é mulher, evite saias ou calças apertadas. Cuidado com o decote. Às vezes, a sua intenção nem é transmitir sensualidade. Porém, nem todos pensam como você. Homens, cuidado com as calças apertadas demais. Algumas calças são tão apertadas que parecem que esses homens estão usando aquela calça legging, que as mulheres usam na academia. A sensualidade, em muitas vezes, é fruto daquilo que está no coração da pessoa. Então, abandone esse hábito. Número 2. Jogos de azar. Por incrível que pareça, tem pessoas cristãs que jogam na Mega Sena, no bingo e acham essas coisas normais. Como se essa prática fosse apenas mais uma brincadeirinha para ganhar dinheiro. A grande verdade que muitos não aceitam é que essas pessoas jogam por ganância. E o amor ao dinheiro e a busca incessante em ficar rico fazem com que essas pessoas se tornem escravos dos jogos de azar. As consequências são terríveis, inclusive pode afetar até a família. Tem pessoas que perdem tudo nesses jogos de azar. E o que elas fazem? Vendem tudo o que tem para conseguir pagar as suas dívidas. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas parece que essas pessoas estão buscando em primeiro lugar o dinheiro. Invertendo os valores e confiando na incerteza dos jogos de azar. Jogar ou apostar, ainda que seja uma quantia pequena, pode despertar o amor ao dinheiro. Um sentimento que causa muito sofrimento, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 9 até o 10. Outra coisa importante, jogos de azar faz com que a pessoa tenha um espírito competitivo ao ponto de colocar até mesmo a sua fé em jogo. A Bíblia também não aprova a ideia de ganhar dinheiro fácil. Pelo contrário, ela incentiva o trabalho duro. O conselho da Bíblia é que as pessoas trabalhem para se sustentar. Essa ideia que muitas pessoas usam para ganhar dinheiro é errada. E se você tem esse hábito, é melhor parar. Número 3, falar palavrões. Algumas coisas escandalizam, mas uma coisa que chama muita atenção e nos assusta às vezes são aquelas pessoas que se dizem ser cristãs e vivem falando palavrões em seu cotidiano, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A Bíblia nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se uma pessoa vive falando palavrões, então tudo o que ela está proferindo é o que está habitando em seu coração. Ter um vocabulário saudável é muito importante. Não é porque somos cristãos que devemos andar de qualquer jeito ou falar de qualquer jeito. somos embaixadores de Cristo, somos mensageiros da paz, devemos pronunciar palavras edificantes e não palavras que contêm conteúdo sexual como uma forma de xingamento. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 29, que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, e sim a que for boa para a edificação, para que transmita graça aos que o ouvem. Se você tem esse hábito de falar palavrões e ainda acha normal, é melhor você rever o seu conceito de cristianismo. Número 4, preguiça de trabalhar. Eu conheço muitas pessoas cristãs que não gostam de trabalhar. São preguiçosas e sempre esperam a oportunidade de emprego cair do céu. A Bíblia tem vários exemplos de homens que trabalharam duro. Inclusive Adão foi designado a cuidar da terra. Isso era uma forma de trabalho. Cuidar de animais, plantas e árvores frutíferas é algo que dá trabalho. Jesus Cristo, por exemplo, trabalhou durante toda a sua vida como carpinteiro. E sabe o que é mais impressionante? Até o Filho de Deus trabalhou. Então por que nós não devemos trabalhar? O apóstolo Paulo nos deixa uma exortação em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, que aquele que não gosta de trabalhar também não deve comer. Ou seja, precisamos trabalhar para ter o nosso pão de cada dia. O tempo de Moisés já passou. Não fique esperando cair o manar do céu. Se dedique nos estudos, se especialize na área que você gosta e procure um emprego. Se uma pessoa não gosta de trabalhar para ter o seu sustento, como que uma pessoa dessa vai conseguir trabalhar na obra do Senhor? Fica difícil. Número 5, dívidas atrasadas. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada é que não podemos comprar aquilo que não podemos pagar. E tem muitas pessoas que estão dando um mau testemunho por aí por causa de suas dívidas. É claro que não podemos generalizar. Às vezes, existem pessoas que foram mandadas embora do serviço e isso afeta na vida financeira. E devido a isso, algumas pessoas têm que renegociar suas parcelas e dívidas. Mas precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida financeira. Pedir dinheiro emprestado para familiar, amigos ou vizinhos pode ser feito em um último caso. Às vezes, é melhor solicitar um empréstimo ao seu banco do que pegar dinheiro emprestado com pessoas próximas. E não é pecado você pedir um empréstimo. O errado é você se endividar e não cumprir com os seus compromissos. Se prometemos algo, devemos pagar. Tem muitas pessoas cristãs que dão, infelizmente, um mau testemunho por aí por causa de suas dívidas. Aquele que se diz cristão deve ter o mesmo caráter de Cristo. E se nós estamos sendo conhecidos pelas nossas dívidas e não pelo nosso testemunho, então estamos longe de ser parecidos com Cristo. Abandone essa prática e pare de envergonhar o nome de Cristo. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.